Como completar todas as tarefas, ascensão boneco de testes dos ermos parte 4, aqui não tem enrolação nenhuma coisa que eu peço, vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoia o Criador e usa o código GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá deixando aquele likezão, sempre tá fortalecendo e usando o código GabrielGF na loja. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas, pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro e depois que eu termino de postar todas as tarefas lá, eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na descrição. Estágio 1 de 7, colete a ficha sucata dos ermos. Pra gente completar a missão é bem simples, tá? É só você clicar no nome da missão que vai aparecer um símbolo de exclamação. Agora é só você marcar aqui no símbolo de exclamação e vamos cair lá. E chegando aqui no local você já vai estar encontrando aqui esse símbolo, no caso esse anel verde aqui, né? Com essa paradinha aqui. E bom, chegou aqui e completou o estágio 1 de 7. O que eu recomendo pra você chegar naquele lado da frente? Eu recomendo você simplesmente voltar, porque voltando aqui você vai encontrar o carro estacionado. E bom, é só você pegar o carro e agora a gente vai seguir aqui pros próximos locais. Como vocês estão vendo, já tem o próximo local aqui na frente, é só você pegar esse daqui, é o segundo. O terceiro tá lá na frente, então vamos correr pra lá. Chegamos aqui no terceiro. Agora a gente vai pegar o quarto, que tá bem aqui na frente. Pegou aqui o quarto, ok. Agora a gente já vai pro quinto. O quinto tá bem ali no direito, ali na frente também. É só você seguir aqui esse caminho. Pegou o quinto. Agora o sexto aqui na frente, pegou. E agora a gente vai pegar o último, né? O sétimo, que tá bem aqui na frente. Pegou, beleza. Desafios completos, tranquilamente. E tá lá. Subimos sete níveis ali numa pancada só, rapidinho. 28 níveis de graça, né? Basicamente, liberamos lá na esquerda em cima o estilo. Vocês viram o que eu acabei de fazer? Me senti um skate agora, cara. Fazendo... Ó, pega, fi. Vocês viram a manobra? Que isso? Tá lá, desafio completo. Ensinei como fazer todas as tarefas. Não esqueça, galera. Vem aqui na loja. Clica lá embaixo em Apoiar o Criador. E usa o código GabrielGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá se inscrevendo no canal. Tá deixando aquele likezão. Sempre tá fortalecendo e usando o código GabrielGF na loja. Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas. Pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro. E depois que eu termino de postar todas as tarefas lá. Eu trago um vídeo dedicado com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal. Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas. O link está na descrição. E não esqueça, galera. Vem aqui na loop e pesquisa aqui por Locker Tester. Que vocês vão encontrar o meu mapa criado. Que é pra você testar as suas skins e seus itens. O código tá aparecendo na tela. E também você pode clicar aqui no coraçãozinho. Pra você favoritar esse mapa. Pra sempre que você quiser testar as suas skins e itens. Você já vai ter esse mapa salvo na sua lista de favoritos. Pra você testar a hora que você quiser. E não esqueça, galera. Deixa o like nesse vídeo. E se você tiver Discord. Entrando no meu server do Discord. Que tá na descrição. Agora vai maratulando todos os vídeos do canal. Que tem vários vídeos legais aí na aba vídeos do canal. E quem assistiu até aqui. Comente batata. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou.